Tem um tiro certeiro no coração da mulher De cabelos negros, de rosto de fé Seu olhar todo ímpar, exalando o amor Teu toque, teu sangue, tua pele me lambe a todo vapor É só a gente se tocar, pra sentir o calor ferver É só a gente embaralhar, bater, misturar, deixar acontecer Se enrola nos meus braços, nossos laços deram nó Nossos passos são um só, nossa escala é toda em dó Nossas línguas uma só Tem um tiro certeiro no coração da mulher De cabelos negros, de rosto de fé Seu olhar todo ímpar, exalando o amor Teu toque, teu sangue, tua pele me lambe a todo vapor É só a gente se tocar, pra sentir o calor ferver É só a gente embaralhar, bater, misturar, deixar acontecer Se enrola nos meus braços, nossos laços deram nó Nossos passos são um só, nossa escala é toda em dó Nossas línguas uma só Se enrola nos meus braços, nossos laços deram nó Nossos passos são um só, nossa escala é toda em dó Nosso amor é bem maior Bem maior Oh, 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 oh